Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, olha, a minha nova aquisição, que é um Nutribullet. Eu não sei se vocês já conhecem esse produto, mas é um extrator de nutrientes, ele não é considerado um liquidificador, não entra nessa categoria, mas ele faz o trabalho de um liquidificador, principalmente pra quem mora sozinho aí. Ele parece ser um ótimo item pra você ter na casa. E eu conversei com várias pessoas que já têm esse produto, que já usam, e elas amam, assim, são apaixonadas, então por isso eu resolvi investir, então, nesse Nutribullet. E esse aqui é uma versão um pouquinho mais cara, mas dizem que ela é melhor também, porque ela processa melhor os alimentos, enfim, você consegue colocar coisas mais duras, tipo as sementes, enfim, vamos ver. Então, nesse vídeo de hoje eu vou desembalar aqui com vocês, fazer um unboxing e mostrar pra vocês tudo que vem dentro, enfim, que eu sei que muita gente tem curiosidade de ver. Esse produto foi vendido já a mais de 55 milhões de unidades pelo mundo, e há pouco tempo eles chegaram no Brasil, entregam aqui, parece que ele sai lá do Espírito Santo. Então, assim, eu ainda não abri, vou abrir aqui com vocês. E estou super ansiosa, porque é um produto que eu tava esperando muito chegar, e eu tô sem liquidificador, sem nada, né, então eu não consigo fazer os shakes que eu gosto, enfim, então eu tenho certeza que vai ser ótimo. Deixa eu pegar uma faquinha, já volto. Olha, gente, vou mostrar aqui, então, pra vocês, assim. Esse aqui é o Nutribullet Pro, ele é um super extrator de nutrientes, mais potência e mais nutrição, de 900 watts. Aqui atrás, também da caixa, fala algumas coisas legais, olha. Que ele tem o motor elétrico, lâmina de aço inoxidável, o copo de 900, o copo de 500, a alça pra copo, a tampa flip top, que é uma coisa que eu queria muito, a tampa de vedação, o manual do usuário e um guia nutricional também. Aí aqui também tem alguns dizeres falando que tem design intuitivo, limpeza em segundos, realmente parece ser um produto, assim, que eu vou usar muito. Aí aqui ele também mostra, né, algumas coisas que você pode bater nele, molhos petiscos, smoothies, sobremesas, né, bem legal. Achei linda essa embalagem, inclusive. Então vamos abrir agora, que eu tô ansiosa. Bem-vindo ao time Nutribullet. Estamos animados para ter você na mistura. Hora de abrir a caixa para uma alimentação saudável. Bom, gente, então vamos ver. Eu vou abrir tudo, acho que é melhor, né, tirar dos plásticos e mostro pra vocês, peraí. Bem, então aqui está ele, completinho. Olha, esse aqui é o copo de 900ml. Aqui estão as duas tampas, né, essa aqui que é de fechar e essa aqui que você bebe. Você faz o shake e já bebe na hora. E aqui está o produto mesmo, né, que é o blender. E aqui o copinho de 500ml. E assim, gente, não tem como negar minha felicidade nesse momento, porque morando sozinha agora eu comecei a fazer minhas coisinhas, então a gente quer ter produtos legais, né, que vão ser úteis. Não tem jeito. E eu achei muito lindo. Inclusive, pra decorar minha cozinha, eu vou colocar ali agora e já mostrar pra vocês como vai ficar em cima da bancada. Ele é pesadinho, mas não é tão pesado. E o bom dele é que você pode tirar pra lavar só o copinho, né. Então você não precisa lavar que nem no liquidificador. Você precisa tirar ele inteiro, né, e lavar tudo. E normalmente é grande, acaba sendo pesado, suja mais. Esse aqui você lava só o copinho, o que eu achei ótimo. E o funcionamento dele é o seguinte, você só pressiona, dá uma giradinha e ele já começa a bater. Então esse aqui é o de 127 volts. Eu estava esperando ele chegar no site, porque eu só tinha encontrado o de 220. Então eu fiquei esperando e ele finalmente apareceu depois de algum tempo. Acho que fiquei uns dois meses olhando, mais ou menos, até aparecer esse. Aí quando apareceu, eu comprei. Ele não é um produto barato, mas assim, como ele vai ser muito útil pra mim, eu tenho certeza, é aquele investimento que vale a pena, sabe. Então eu tô muito feliz. E além disso, como eu falei, é um objeto de decoração pra cozinha. E a minha cozinha tá bem vazia. Então eu acho que vai ficar legal trazer, né, um arzinho assim de cor e ter algum produto ali em cima da bancada. Esse copo aqui é ótimo, que ele é maior. Vou até já mostrar pra vocês mais ou menos como fica. Você pode tirar a alça, tá vendo? E aí você fecha. Se você quiser guardar na geladeira, por exemplo, alguma coisa que você bateu no dia e tal, deixar pro dia seguinte. Ou você pode colocar também essa tampa aqui, que é a que tem o flip top, que eles chamam. Que você abre e já sai bebendo. Achei muito legal. E aí dá pra usar tanto nesse copo de 900, como no copinho de 600. É tudo assim, retirável, sabe. Isso é muito legal. E de 500ml esse aqui. E eu acho que eu vou usar muito, principalmente esse aqui, né. Porque eu não vou beber um negócio de 900ml. Seria mais pro caso de guardar na geladeira, ou então fazer pra duas pessoas, né. Três, quando vier alguém aqui. Mas eu acho que eu vou usar bem mais esse aqui, que é o menorzinho. Então dá pra bater, gente, muita coisa. Dá pra colocar até, assim, amendoim. Pasta de amendoim dá pra fazer. Dá pra bater castanha de caju. E... Dá pra fazer muita coisa. Com certeza a minha alimentação vai ficar mais saudável agora. Porque eu não tava tomando nenhum tipo de vitamina, nada disso. Porque eu tava sem o liquidificador, né. Então apesar de eu comer bastante fruta em natura. Faz diferença a gente ter um mixer também pra poder bater com leite. Eu uso muito leite vegetal, principalmente de amêndoas. E pra bater também com legumes e folhas. É muito importante a gente fazer de vez em quando, né. Pelo menos umas três vezes por semana. Tomar um suco verde, um suco detox, alguma coisa assim. Então a alimentação é uma coisa que eu tô prezando muito ultimamente. Então não tem como negar que a minha vida vai mudar com esse produto. Assim, espero. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi um pouco mais curto. Só pra mostrar pra vocês mesmo como é. Agora eu vou levar ali na cozinha. Pra vocês verem como vai ficar. E aí eu finalizo esse vídeo hoje. Depois vocês ficam de olho aí porque eu quero gravar vários vídeos usando o produto. Porque aí eu vou conseguir mostrar melhor como ele funciona. E se você tem um Nutribullet, você já usa e quer deixar alguma dica. Aproveita e deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou adorar. E se você quer comprar um, mas ainda não sabe, não tem certeza. Bom, eu ainda não usei esse aqui. Mas foi o que mais me indicaram. Por ele ser um pouco mais potente do que os outros. E a diferença de preço não ser tão maior, né. Então, realmente, eu acho que esse aqui, ele vai atender muito bem a todos nós. E por isso que eu escolhi esse, então. Vamos lá ver como que vai ficar na cozinha? Bora. Olha, então, gente. Que lindeza que ele fica aqui na bancada. Detalhe que aqui os azulejos, assim, tem essas cores meio beige. Enfim, que eu acho que combina com esse champanhe. A cor dele é champanhe o nome, tá? Então, assim, eu coloquei aqui do lado dessa tábua, mas ainda vou mudar. Ele já fica aqui pronto pra ser usado. É só colocar na tomada. E ligar, né? E girar. Será que eu já testo com vocês? Vamos ver. Mas é porque tá sem nada, né? Pode ser que dê ruim. Bom, vamos testar aqui só pra ver como é que é o funcionamento. Eu vou abaixar e girar. Ele vai começar a fazer o barulho, tá? Viu? Fiz rapidinho só pra vocês verem. Faz um barulhinho meio alto, mas faz parte, né? E, inclusive, esse aqui, como ele é mais potente, ele faz um barulho um pouco maior do que os outros, pelo que eu vi na internet. Então é isso, gente. Ele tá aqui lindinho na minha bancada. Eu achei que super combinou. Depois eu vou colocar mais algumas coisas aqui do lado. Mas ele não é tão grande, né? Eu achei que ia ficar um pouco mais... Um pouco mais bruto, mas ficou uma graça. E depois eu vou só tirar isso aqui mesmo. E começar a usar. O que vocês acharam? Gostaram? Contem aí nos comentários. Ah, uma outra coisa que eu comprei que eu gostei muito também foi isso aqui, olha. De colocar o sabão. Na Zara Home. Achei lindo. Achei que combinou também. Tô querendo tudo assim nesse tom meio beige, porque não é exatamente branco, ele é meio beige. E uma última coisa que eu acho legal mostrar pra vocês, então, que veio também, foi esse guia nutricional. E também esse aqui que é o manual de instruções, né? Então depois eu vou ler com calma esse manual, mas vem tudo explicadinho aqui. Como faz pra usar e tal. E aqui o guia nutricional é bem pequenininho, mas eu acho que tem coisas bem interessantes nele. Ele fala aqui, pra obter o máximo da vida, você precisa... Não tá focando, né, gente? Acho que agora foi. Você precisa tirar o máximo de partido dos seus alimentos. E aí ele dá algumas dicas, assim, do que você pode bater, tá vendo? De suco. Fala um pouquinho de cada fruta, dos abacados, ameixos, banana, amora. Eu acho que ele tá em português de Portugal, mas não tem problema, né? Dá pra entender. Dancia. Tem muita coisa pra bater aqui. Tem folhas também, então a gente consegue ver aqui um pouquinho dos nutrientes de cada folha. E o que você pode usar também, né, pra fazer as misturas. Eu acho legal você pegar aqui, tipo, uma folha dessa, misturar com uma fruta que tá lá na outra página. E aí que fala também das oleaginosas, né? Amêndoas, caixinha de caju, goji berry, semente de abóbora, semente de chia. E aí é isso, então. Então acho que eu mostrei tudo que vem nele, né? Vocês gostaram? Conta aí pra mim. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mostrando aí como é o Nutribullet, esse aparelho que eu acho que eu vou usar muito. Inclusive, vocês que já estão seguindo aí o canal sabem o quanto eu tô animada pra essa nova vida, né? Aqui nesse novo apartamento, com esse novo estilo de vida, um pouco mais saudável. Agora que eu tô fazendo minhas próprias comidas, eu tô indo pra academia e tudo mais. Então eu espero que eu use bastante esse produto aqui também nos próximos vlogs que eu vier gravar. Que vocês possam ver, então, todas as possibilidades que ele tem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Que tem muito vídeo legal vindo por aí, com inspiração pra vocês viverem uma vida saudável. Que, pelo menos pra mim, é a prioridade no momento. A gente tá vivendo um momento que é super importante a gente estar com a imunidade alta, né? Com os exercícios em dia, com a alimentação em dia. Então é isso que eu quero trazer pra vocês daqui pra frente. Espero que vocês gostem aqui, tanto do canal quanto desse vídeo. Deixem aqui o like de vocês. E deixem nos comentários também o que vocês acharam aqui do produto. E é isso. Beijocas e até o próximo. Tchau, tchau.